O zinco é um mineral fundamental para a saúde do nosso organismo e muitas vezes é necessária a sua suplementação, como por exemplo, utilizando o zinco quelado. Mas o que exatamente é esse mineral, quais os benefícios e como tomar o seu suplemento? Confira! O zinco é um mineral essencial para a saúde do nosso organismo, envolvido tanto na saúde como na doença. Ele é essencial. Quando a gente usa esse termo essencial, significa que o nosso organismo sozinho não é capaz de produzir ele e a gente precisa diariamente, então, adquirir por meio da alimentação ou da suplementação, como é o caso do zinco. Esse mineral está envolvido em mais de 300 coenzimas, gente, então ele realmente atua em vários processos no nosso organismo, como por exemplo, na capacidade antioxidante, na respiração celular, na reprodução do DNA, na síntese proteica, na ação da insulina, entre outros. E falando mais especificamente sobre os seus benefícios, eu quero falar aqui rapidamente 11 deles para vocês. Ele tem um papel muito importante na memória e no aprendizado, inclusive a sua deficiência está relacionada com déficit cognitivo. É importante para a fertilidade. A suplementação desse mineral aumentou a contagem de espermatozoides no estudo feito em humanos. Além disso, também é fundamental para a saúde dos ossos, inclusive é utilizado para a prevenção e tratamento da osteoporose. Também tem um papel que se destaca na doença de Alzheimer, pacientes que sofrem com ela têm uma quantidade inferior de zinco. Também em relação à depressão e saúde do coração. A suplementação de zinco é capaz de reparar os danos causados nos vasos sanguíneos pela oxidação do LDL e colesterol, por exemplo. Também atua no reparo e na cicatrização de tecidos. Tem um papel que se destaca no sistema imunológico. Então, pessoas, por exemplo, que têm deficiência de zinco, eles têm maior susceptibilidade a vários tipos de patógeno. Um estudo também observou que idosos que tinham uma quantidade normal de zinco no sangue, eles apresentaram menor incidência de pneumonia, assim como um tempo mais curto da doença e menos dias utilizando antibióticos. Efeitos protetores no crescimento e desenvolvimento fetal é mais um dos benefícios do zinco. O zinco também atua auxiliando no controle da oleosidade, sendo um mineral essencial quando a gente fala de saúde da pele e também do controle da acne. E onde que a gente encontra esse mineral? São vários os alimentos que a gente encontra uma quantidade legal de zinco, como, por exemplo, a gente encontra nas ostras, leveduras, a semente de abóbora também é uma opção bem interessante, carne vermelha, outros frutos do mar também, como caranguejo, oleaginosas de forma geral, como castanha, de caju, amêndoa, nozes e leguminosas, como feijão. E me conta, você tem o hábito de consumir esses alimentos no seu dia a dia? E pra quem, por meio da alimentação, não consegue suprir a necessidade, outra forma de adquirir esse mineral é por meio da suplementação, sendo uma forma prática e fácil. Eles são encontrados em diferentes formatos, como, por exemplo, cápsulas, comprimidos, e devem ser utilizados com a recomendação de um profissional de saúde. E você já ouviu falar no zinco quelado? O que esse quelado significa, né? Bom, quer dizer que o zinco não está sozinho, é um formato que a gente vai ter o zinco, mas junto com outras moléculas que vão estar protegendo o mineral. E isso faz com que a absorção seja melhor e também diminui o desconforto que pode ter esse consumo. E qual que é a quantidade que deve ser consumida por dia do zinco? Bom, vai depender muito da sua idade, né? Do sexo e também da sua alimentação e se você tem alguma doença ou não. Mas, pra homens, essa recomendação é de 11mg ao dia e pra mulheres, de 8mg. Mas, claro, dependendo da situação, essa quantidade pode ser maior e é importante que você sempre tenha o acompanhamento de um profissional. Resumindo, o zinco é um mineral fundamental quando a gente fala da saúde e do bom funcionamento do nosso corpo. E a gente pode adquirir tanto por meio da alimentação como da suplementação, sendo o zinco, na forma quelada, bem interessante por ser uma forma protegida dele. Você gostou desse vídeo? Então deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, acionando o sininho, pra ficar por dentro de todos os nossos conteúdos semanais. Até mais!